Fala galera do Amite, beleza com vocês? É, hoje temos novidades, é, vou te mostrar a nova camisa da Puma vestida por nada mais que o nosso modelo, o Mini Amite. Olha, ficou sensacional, então vamos lá? Primeiro eu vou te mostrar a nossa abertura com nossa nova música e depois o vídeo da Puma pra você se emocionar mais uma vez. Vamos lá então? Drops do Amite no ar! Puma pra você! Busca nosso mantra, nosso desejo de virada do ano, todo ano. Mas se engana quem pensa que a gente corre pra se esquecer disso. Esquecer o que? Que é da dor que nasce agora? Não, isso nossa história insiste em nos ensinar. Esquecer que aqui, nunca por nada se canta mitônia antes da hora. Nem celebrar o Puma e nem celebra, ele desabafa. Desabafa com o universo e a junção de acasos que quase nunca conspira a favor. Desabafa com o microfone e com o relógio, desabafa até consigo mesmo, porque onde já se viu tanto amor? Desabafa, mas não tenta ganhar no grito. Eles gritam por aí que não conquistamos o mundo, mesmo sabendo que fomos os primeiros. Gritam que nossos títulos não contam, mesmo sabendo que tudo aquilo que sentiram, né? A cada taça que perderam pra gente foi verdadeiro. Gritam que são mais apaixonados, que cantam mais alto, sem nunca ter chegado perto só pra comparar. E nunca vão chegar. Porque entre todas as cores desse mundo, verde é a única que eles não suportam. Não vestem, não usam, não aceitam. E isso, meu amigo, é fácil de explicar. De uns tempos pra cá, a gente mudou o significado dessa cor. Verde não é mais a cor da esperança. Não, verde agora é a cor da inveja. Palmas é pouco pra esse evento. Esse vídeo ficou sensacional, tocou na alma do palmeirense. Lógico que tem pessoas aí que ficaram com dor de cotovelo, quiseram fazer outros comentários além do vídeo, porque nós já debatemos isso na Liga Verde, ligaverde.com, não se esqueça. E também debatemos na live do Tuti Amit, Amit Palmeiras. Você não é inscrito no canal ainda? Então vai lá, aperta o botão inscreva-se e também aperta o sininho das notificações. Não paga nada, galera. Se ajuda o canal a crescer, o canal Amit Palmeiras e também a Liga Verde. Ajuda nós aí, pô. Dá um like no vídeo também, não se esquece, hein? Então agora vamos ver aí, ó. O Mini Amit hoje foi lá no Shopping Moca, na Academia Store do Shopping Moca, e foi comprar a camisa com a mãe. Será que ele gostou? Será que ele quis comprar? Depois do vídeo do Mini Amit, vou mostrar aí os detalhes da camisa. É, vamos pegar a camisa aí, vamos mostrar os detalhes, os detalhes da bandeirinha. Vamos ver se vocês gostaram também, beleza? Então vamos ver o Mini Amit aí. Vamos ver o Mini Amit. Eita! Vai lá! Tira a blusa. Vamos ver como é que fica. Você vai querer mesmo? Hum-hum. Tem certeza? Sim. Isso. Deixa eu te ajudar. E aí, não entra? Entrou. Serviu. Serviu? Serviu. Você gostou? Perfeito. E aí, Mini Amit, gostou da camisa? Sim! É? E o que você gostou mais da camisa? Isso. É? Deixa eu mostrar aqui pra todo mundo. Olha só. A Puma. É, do Puma. Olha só o detalhe da camisa. Olha só, galera. Tá vendo, ó? Aqui no braço também tem. Olha só. Tá vendo, ó? Olha o detalhe do símbolo. Olha a qualidade da camisa. E olha que detalhe sensacional na manga, que é a bandeirinha, a bandeirinha da Itália, remetendo, né? Às origens do Palmeiras. É, sensacional. Então, você gostou da camisa? Sim! E o que que é o verde? Vamos lá. Verde é a cor da? Inveja. Da inveja. Eu esqueci mesmo. É, mas não tem problema, Mini Amit. É isso aí. Um abraço pra vocês, galera. E um beijo pro Amit. É isso aí. Um beijo pro Amit. Muito grande. Isso aí, galera. E agora aqui um detalhe, né? Das etiquetas que vem com a camisa. Olha só. Aqui, tá vendo, ó? A etiqueta que vem com a camisa, né? Olha lá. Em vários idiomas já, né? Prevendo já a exportação da camisa. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Tamanho número 8, tá vendo? Aqui, ó. Pro Luca, né? Que eu comprei pra ele. O preço aí vocês não vão ficar falando. O preço tá nas mídias aí, na loja do Palmeiras aí, ó. No site você vai encontrar. E aqui, outra etiqueta que vem. Que vem com aquele clássico holograma, né? Pra dizer que o produto é oficial. Olha lá. Parceiro oficial da Sociedade Esportiva Palmeiras. Tá vendo? Belo, né? E do outro lado também, olha lá. O símbolo, né? Oficial Partner. Bacana, né? É isso aí, ó. E aí, galera? Gostaram da camisa? É. Eu, particularmente, eu gostei muito desse detalhe aqui, tá vendo, ó? Esse detalhe aqui da bandeirinha, né? Tá vendo, ó? A bandeirinha da Itália, né? Tem gente que não gosta, fala de italianismo. Mas, assim, remete à origem, né? Do time. Tá vendo, ó? O símbolo, olha só, né? Tá vendo aqui, ó? Olha só que bacana. Olha o detalhe da camisa, né? Camisa muito bem feita. Essa camisa do Luca, tá vendo aqui, ó? Atrás tem o Crefisa, né? Tá vendo, ó? Sim, uma camisa... Eu não coloquei o patch, nem o número, porque eu acho que a camisa, quanto mais limpa, melhor, tá vendo, ó? Os detalhes que na branca não tem, né? A branca não tem o símbolo do... Tá vendo, ó? O símbolo da puma na manga. Na verde tem. E na branca não tem, né? Então, cara, eu achei, assim, uma camisa sensacional. É uma camisa... Cara. Eu acho cara. Desse tamanho, inclusive, ainda. Eu acho cara. Não vou comentar o que tá no site, né? O preço, né? Mas, assim, quem não puder comprar o original, meu... Não se impasse de vergonha, não, velho. Vai lá e compra do camelô também, né? Você não vai ser menos e nem muito mais palmeirense do que quem tá comprando o original, né? Eu, a minha mesmo, vou esperar, porque nas lojas só chegaram o tamanho até o 2GG, né? E tem aí a previsão, pelo menos, do site tem. E a pessoa da loja lá, da Academy Store, do Shopping Moco, o pessoal atende muito bem lá a gente, né? Falou que a 3GG ainda não chegou. Em breve, a 3GG chega. Aí, quando chegar, eu vou lá ver se eu vou ter que caminhar mais, né? Pra poder entrar na camisa, né? Mas, olha, galera, quem puder comprar o original, eu acho que vale a pena. É um bom investimento, assim, bom investimento não, né? É um gasto aí que a gente acaba fazendo por amor ao Palmeiras, né? Mas vale a pena. Ó, o Luca adorou a camisa. Vai ficar muito bonito nele, né? E é assim, a Puma acertou a mão, né? Tem lá outros produtos, né? Linha casual, camisa polo, camiseta. Vai ter a toquinha aqui, aquela toquinha aqui, dupla face, né? Ela é verde, assim, de um lado, branca do outro. Quer dizer, a Puma, com certeza, não vai se arrepender da parceria que fez com a Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu tenho certeza absoluta. Nas primeiras horas aí, todo mundo já viu nas redes sociais, as camisas, já foram vendidas duas mil camisas, né? Um recorde, um recorde do Palmeiras, né? É muito bom a aceitação. O Shopping Moca está inteiro decorado aí com a... Remetendo às coisas do Palmeiras, né? Ainda mais aqui porque a Moca tem uma região que tem muito palmeirense, né? E também, vocês podem ver na capa do vídeo, né? Com aquela foto que está na capa do vídeo. É a vitrine da loja da Centauro, inteira decorada com as coisas da Puma, né? Da camisa, imagens do vídeo, né? O vídeo que eu já passei aqui, o vídeo da Puma, o vídeo de lançamento da camisa oficial aí da Puma. Ficou sensacional a camisa. O vídeo mais ainda, né? O vídeo deu uma dor de cotovelo. Teve gente aí, teve rival que assistiu o vídeo. É meia-noite e um. Deixa eu ver aí o que é essa camisa aí pra começar a criticar. É, os caras ficaram mais empolgados que a gente. Enquanto a gente estava comemorando e estourando a champanhe, os rivales estavam lá assistindo o vídeo pra falar. É, que verde a cor da inveja. E ficou sensacional. Podem invejar, vou mostrar aqui mais uma vez. Não palmeirense, palmeirense não vai beijar a camisa, né? Os rivais podem invejar, ó. A nossa camisa é linda. Olha aqui, ó. É linda a camisa. É. E não fiquem nervosos com isso aqui não, tá? Não fiquem nervosos. Fiquem nervosos não. Não tem problema não, ó. Dor de cotovelo. Aproveita que o shopping tá cheio. Aproveita que ela passa na farmácia. Compre um remedinho, né? Compre um cotovelo. Passa no seu cotovelo que a dor passa rápido. Então eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, ó. Em breve vamos fazer mais uma live aí. Vamos fazer uma live aí pra conversar sobre, quem sabe, a contratação de Ricardo Goulart. Será que ele vem? Será que ele vai vestir essa camisa? Será que ele vai colocar a camisa na puma? Ricardo Goulart vem aí. Olha, dizem que faltam apenas detalhes. É, detalhes da contratação. Falta que o time dele lá tem que contratar um atacante pra substituir ele. Feito isso, ele assina com o Palmeiras. Será? Vamos ver, hein? Então, galera, é o seguinte, quem sabe amanhã mais um Drops do Amite no ar!